Minas, Energia, Educação, Ciência e Tecnologia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Suspenda a reunião por alguns instantes. Beatriz Senqueira, presidente da Comissão de Educação, deputada Binda Ambulância, vice-presidente da Comissão de Minas e Energia, deputada Lohana. Após afirmar o compromisso com o papel fiscalizador do Parlamento Mineiro, iniciamos o primeiro ciclo da Assembleia Fiscaliza, a prestação de contas da vigésima legislatura, processo de qual o dirigente de órgãos e entidade da administração pública estadual comparecer às comissões dessa Casa para prestar informações sobre a gestão de suas respectivas áreas, com o objetivo de aprimorar a atuação do Poder Executivo no atendimento das demandas da população. A presidência informa que não há ato a ser lida por se tratar da primeira região conjunta dessas comissões nessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a prestar informações sobre a gestão da Secretaria de Estado desde o desenvolvimento no âmbito da Assembleia Fiscaliza, prestação de contas considerando o período de 1º de janeiro a 31 de maio de 2023. A presidência agradece a presença do secretário Fernando Passara. Desculpe, presente aqui também o vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputado Vitório Júnior. Desculpe, Vitório. Passa a palavra para o secretário Fernando Passara, que disparará de 20 minutos para sua exposição. Muito bom dia a todos. Queria iniciar agradecendo a oportunidade que essa casa nos dá de trazer e prestar contas ao povo mineiro, por meio de seus representantes e àqueles que nos assistem. Inicialmente, preparamos uma apresentação a qual pretenderei seguir o prazo de 20 minutos para percorrer pelos temas. Bom, inicialmente vamos começar com o projeto estratégico de promoção da atração de investimentos e aqui com uma pegada também de conversão dos investimentos, porque é muito importante a gente divulga números de atração, mas é importante a gente dizer o quão dessa atração está se tornando efetivamente galpões e assinatura de carteira de trabalho. Bom, aqui nós temos um gráfico que demonstra de 2019 até 2023 a evolução dos investimentos atraídos do Estado. de 2019, nós tínhamos 55,96 bilhões de reais, passamos pelo pico da pandemia em 2020 com 32 bilhões, mas nos recuperamos nos anos posteriores, fechando o ciclo de 2022 com 274 bilhões de reais, e até o dia 31 de maio deste ano, um acumulado de 345 bilhões de reais, perfazendo este ano 70,45 bilhões. Lembrando que, desses investimentos atraídos este ano, nós já contemplamos 47 municípios, e aí eu faço, chamo a atenção para que esses municípios, desses 47 municípios, eu colocaria regiões, o impacto de uma empresa, ela transcende os limites do município, principalmente no seu impacto econômico e social, no que tange à geração de emprego e renda. Sem empregos diretos, 37 mil empregos diretos, são 81 projetos e mais de 26 setores, demonstrando e evidenciando a nossa diversificação da economia. Aqui nós trouxemos os principais brands que brindam a nossa história de atração de investimentos. Vou fazer aqui dois grandes parceiros, o recente, que é a Heineken, e a Azul. Azul, que hoje, inclusive, diante de uma série de negociações que nós fizemos, apresentando as potencialidades do Estado, nós estamos abrindo hoje uma rota, Belo Horizonte, Fort Lauderdale, o voo inaugural começa hoje, Curaçal, e, aos poucos, o turismo. Nós vamos trazer turistas americanos, turistas que possam utilizar-se e conhecer a grandeza de Minas Gerais, conhecer esse Estado maravilhoso e fazer gerar ainda mais a nossa economia. E a Heineken, eu vou mostrar mais para frente, nós temos aí, segundo dados do Sindicerve, presidente, para cada um emprego, um emprego direto no setor de cerveja, as pessoas vão se assustar. Eu colocava, assim, com certo receio de estar superestimando de dois empregos para cada um direto, mas estudos concretos do Sindicerve, eles falam que para cada um emprego direto na indústria cervejeira, nós temos 34 empregos indiretos na cadeia produtiva da cerveja. Isso com estudos, com números, números auditáveis. Eu achei isso maravilhoso, o que nos faz aí acreditar que estamos no caminho certo. Aqui o lançamento do Litio Valley, nós fizemos uma missão internacional nos Estados Unidos, tivemos aí a apresentação para o mundo desta região, que para nós, Doravante, conhecida, Vale das Oportunidades, que é o nosso Vale do Jequitinhonha, Mucuri, para que a gente possa ter formas de geração de emprego e renda e prosperidade nessas regiões e de forma efetiva. Só a Sigma já colocou ali quase 3 bilhões de reais em investimentos com centenas de empregos gerados, centenas de famílias tendo carteira assinada, previsibilidade de rendimento e, consequentemente, avançando nos indicadores sociais da região. A conversão dos investimentos é outro fator importante. Nos últimos 20 anos que antecederam o governador Romeu Zema, nós tínhamos 11 bilhões de média de atração de investimentos. 11 bilhões em 20 anos. E, na gestão do governador Romeu Zema, com toda a seriedade de um orquestramento de um time técnico, de uma secretaria de fazenda, de uma secretaria de agricultura, de turismo, de cultura e turismo, todo esse orquestramento, nós conseguimos fazer com que essa taxa de conversão subisse muito. dos pífios 11 bilhões que eram trazidos antes do governador Romeu Zema, nós conseguimos avançar 20% só, saía de um papel assinado chamado protocolo de intenção para galpão, para emprego, para prosperidade. Na gestão do governador Romeu Zema, além de sairmos de 11 bilhões de média para quase 300 bilhões de investimentos, nossa taxa de conversão saltou de 19% para 58%. Ou seja, estamos inaugurando empresas que atraímos na gestão do governador Romeu Zema. As empresas estão saindo do papel e as empresas estão gerando aquilo que é o mais sublime e importante em todo esse trabalho, geração de emprego e renda para os mineiros. Aqui é a foto da Heineck, o canteiro de obras, são só ali no canteiro de obras, nós vamos ter aí 18 mil empregos e 2,4 mil em investimentos. Aqui também é outro grande investimento que nós trouxemos para a cidade de Pousa Alegre, que é a Emideia, que vai fazer um grande investimento lá numa fábrica de climatizadores. E vou aqui falar que outras estão vindo, estamos negociando com outras empresas do ramo e que bom, as empresas vêm, ficam satisfeitas, a gente, o governo de Minas, o Poder Executivo cumpre tudo aquilo que é acertado, que é combinado, que é posto nos protocolos de intenção e esse que é o diferencial, ao cumprir, ao dar segurança jurídica e previsibilidade, nós conseguimos fazer com que essas empresas sejam nossas maiores garotas-propagandas, porque elas falam, divulgam e dizem ao mundo que investir em Minas é seguro. Projeto Minas Livre para Crescer. Nós temos 363 municípios que aderiram a esse movimento da liberdade econômica, são 55 legislações, 55 municípios só no ano de 2023, mais da metade da população mineira impactada, 314 bilhões do PIB e 100% das mesorregiões, ou seja, os municípios estão aderindo àquilo que o Estado vem pregando de simplificar a vida do artesão, do microempreendedor individual, da microempresa, da empresa, porque é no porte, da média empresa e da grande empresa. Para todos estes, têm que ser simples, têm que ser fácil, têm que ser seguro, investir e gerar emprego em Minas Gerais. É até um destaque que quase a metade dos municípios brasileiros que aderiram à liberdade econômica estão em Minas Gerais. O projeto Minas Reurb é um projeto focado em regularização fundiária. Nós estamos com 33,2 mil títulos de propriedade urbana sendo viabilizados e emitidos em parceria com a SEDE, a Agência Metropolitana do Vale do Aço e Coab. São 358 municípios em atendimento e 116 mil cidadãos, ou seja, 116 mil famílias na mira para receber, para serem impactados com o título. Infelizmente, essa semana em Uruana de Minas tivemos o cancelamento, mas quase 200 títulos, quase 200 famílias seriam beneficiadas com a entrega do título de regularização fundiária. Outros 34 mil estão em negociação. Nós temos algumas formas de fazer essa parceria. Uma delas é um contrato que temos com a empresa que faz os processos de regularização fundiária. E nós temos também os convênios com os municípios, que é uma forma do Estado fazer o aporte do recurso via convênio e os municípios executarem todo esse processo de regularização fundiária. O mais importante é que é uma política que tem início, meio e fim. A pessoa começa o processo de regularização fundiária, tem o procedimento, a forma lá, todos os processos sendo feitos e, ao final, ele recebe o título. Ou seja, tem fim. Não é aquela coisa que vai alimentando e gerando dependência eterna da pessoa do governo, não. Ao final, ela recebe o título e tem autonomia e liberdade para fazer o que quiser com o seu patrimônio. Projeto MGTEC, esse projeto, nós temos eixos de atuação que é a inovação para o setor produtivo, atração de centros de P&D, queremos tornar Minas Gerais atrativos, ter atrativos para que as cabeças pensantes que nossas universidades formam possam ficar em Minas Gerais. E a integração de negócios inovadores e soluções tecnológicas com a gestão pública. Existem várias dores que o setor público tem e que existem startups, empresas de mercado que possam solucionar. No final do dia, quem vai ganhar é o pagador de impostos, é o cidadão que paga caro e precisa ter serviços com maior qualidade. Então, nós temos chamadas em andamento com a FAPMIG, temos a chamada de integração de ambientes promotores de inovação, a gente quer aumentar a integração de centros de pesquisa com incubadoras, com as universidades, fazer com que eles possam ter projetos integrados. Temos o CIDGOV, que é uma forma de apresentação das dores que o governo tem, seja na segurança pública, seja no turismo, seja no agronegócio, e que empresas de tecnologia que tenham soluções possam ter esse match. A equipe até brinca que é o Tinder das soluções. Quem oferta serviço com quem demanda serviço. Esse encontro é feito por esse CIDGOV, MGGOV, são todas as ferramentas e políticas que nós temos para tal. Chamadas previstas também, a descentralização do Hub MG, compete em Minas, e pesquisador na empresa. Eu chamo a atenção para o pesquisador na empresa, que é uma forma de termos empresas, que as empresas possam ter pesquisadores, é mais uma forma de manter as cabeças pensantes, nossos talentos, pessoas que foram preparadas em Minas Gerais, que elas possam ter aqui no Estado um ambiente propício para se alocarem, para poderem atuarem e terem aí o sucesso dentro do nosso Estado, gerando riqueza, gerando conhecimento e sabedoria em nosso Estado. Então, para abril agora o Compete Minas, em maio, foi na ação do Compete Minas em abril, em maio, nós fizemos o incremento da maturidade tecnológica, com mais a porte de 25 mil, que é a submissão de vários projetos propostos. O VUEI, que é um grande projeto que nós temos, que envolve toda a comunidade acadêmica, são dezenas de milhares de alunos envolvidos nesse projeto para poderem ter essa interação com as políticas de tecnologia, ciência e inovação. Temos também no eixo da atração de investimentos o centro de P&D, como eu disse, trazer aí que essas empresas possam colocar sua parte de pesquisa e tecnologia em Minas Gerais para termos o melhor empregos, mais empregos com mais qualidade, com mais salário, e um Estado com o maior número de universidades públicas merece ter esse processo. Fapemig, nós temos aqui também um recorde que eu acho que eu fico, a gente se invaidece muito de dizer que 99,85% de execução de recursos da Fapemig, isso é um recorde, isso nunca aconteceu na história da Fapemig conseguir executar praticamente, 0,15%, quase, podemos dizer, empate técnico, como se fosse o desvio Ibope, o desvio do Ibope, 1% praticamente de execução dos seus recursos. Nunca antes na história de nenhum governo isso foi atingido, é um motivo de muito orgulho para a gente, e no mesmo período do ano passado, nós tínhamos 447 mil de crédito autorizado, nós estamos aí com quase 600 mil, temos tudo para esse ano repetir o recorde de execução de 1% dos recursos da Fapemig. Resultados setoriais, nós temos aí mais três novos APLs, que é o Queijo Minas de Caminho Novo em Juiz de Fora, a Cachaça de Cláudio, Córrego Fundo, Metal Mecânico de Pato de Minas, temos mais aí 20 possibilidades de APLs a serem reconhecidos em Minas Gerais, estamos trabalhando, temos uma equipe focada em analisar não só o reconhecimento, o reconhecimento é o início de um processo que vai da união de esforços de entidades empresariais para trazer atendimento a essas empresas de acordo com o seu grau de maturidade. A gente reconhece o APL não misturando o incipiente APL do Pequi, do Norte de Minas, que merece uma atenção especial, um carinho especial, com o APL, por exemplo, de Langerie de Uruaia, que já está no pico de exportação, de vendas, uma cidade com 10 mil habitantes e 15 mil carteiras assinadas. Então, nós implementamos na gestão do governador Romeu Zema tratamentos diferentes ao nível de maturidade em que cada arranjo produtivo local se encontra. Assim, a gente consegue ser mais assertivo e, com essa assertividade, trazer mais resultados. Bom, o nosso querido e respeitado artesanato mineiro, numa premiação de 100 títulos, 100 classificações nacionais, Minas ficou com 24 premiações, ou seja, um quarto das premiações do SEBRAE Nacional vieram para Minas Gerais. O nosso artesanato é gerador, é portador de riqueza, de prosperidade, são vários beneficiados, são centenas de milhares de famílias que vivem do artesanato arte, mas também do artesanato empreendedor, do artesanato que gera emprego e renda para várias regiões do nosso Estado. Há valor agregado reconhecido não só em Minas, não só no Brasil, mas reconhecido mundialmente. Energia solar, nós estamos com 57 bilhões de investimentos atraídos em energia solar, já estamos com 6 gigawatts, Itaipu gera 14 gigawatts de energia, estamos com quase 50% de uma Itaipu gerando energia para Minas Gerais, somos, fomos o primeiro a atingir 4 gigas, o primeiro a atingir 5 gigas e agora o primeiro a atingir 6. a diferença é que até agora ninguém atingiu os 4 que nós atingimos lá atrás. Então, somos líderes, líderes absolutos na geração de energia solar e o mais interessante disso é que essa geração de energia solar ela será contemplada ainda por muitos anos, porque nós temos estou esperando aqui o computador passar o slide, nós temos aqui já homologado pela Niel, mas chega a quase 43 gigawatts de energia para ser instalada, enquanto o segundo colocado, a Bahia, com 22,91. Então, estaremos aí na Poliposition durante muitos anos, Deus abençoou o norte de Minas, abençoou o nosso Estado com os melhores índices solarimétricos do mundo e vamos tornar esta dádiva riqueza e prosperidade para os mineiros, cidadãos mineiros que ali moram. Na promoção de cadeias produtivas, nós temos o Minas Business Connection, que já tem mais de 3 mil empresas mineiras cadastradas, que é uma interessante, por exemplo, você tem alguém que produz, não sei se você conhece alguém, presidente, que conhece, que produz doce de leite em Viçosa, deve ter uma meia dúzia lá que produz doce de leite, até bonzinho, até bonzinho, brincadeiras à parte, melhor doce de leite do mundo, doce de leite de Viçosa, mas essa pessoa coloca nesse aplicativo, produz o doce de leite, nesse momento, presidente, todo mundo, o globo, planeta Terra, fica sabendo que aquele produtor tem doce de leite e as pessoas começam a se conectar para que este produtor possa exportar o seu doce de leite para o mundo. Então, nós estamos fazendo esse Minas Business Connection, é um aplicativo, nós estávamos pagando um milhão e meio de reais para construir esse aplicativo e, numa missão internacional que nós fizemos ao Washington, nós procuramos o Banco Mundial e o Banco Mundial já tinha essa solução pronta. Então, essa nossa saída ao Washington economizou aos cofres públicos um milhão e meio de reais de um aplicativo que está funcionando, dando resultado e fazendo com que os nossos mineiros possam colocar o que temos de melhor, que é a nossa culinária, nossos produtos, nosso doce de leite, nossa cachaça para todo mundo. Está joia. Então, nós tivemos Minas Business Connection, o projeto Halal também é um projeto muito interessante e que pouca gente conhece. Não sei se vocês sabem, mas nós temos entre 7 a 8 bilhões de habitantes no mundo. Um quarto desses habitantes só consomem produtos com certificação Halal. Certificação Halal é uma forma, é um ritual em que o produto ou, às vezes, o abate daquele animal é feito para que o mundo árabe possa consumir. Mas não é só de carne. Para quem não sabe, e acho que poucos sabem, até medicamento tem certificação Halal, porque a cápsula que envolve o remédio é feita de gelatina de boi e o árabe não pode tomar se for de porco. Então, até na área de medicamentos, a certificação Halal abre mercado para as empresas brasileiras venderem para o mundo. Fizemos uma parceria com a comunidade Halal e vamos certificar empresas brasileiras não só de abate de animais, mas de todo e qualquer produto que possa carimbar este produto para que ele possa ser consumido por mais e mais pessoas no mundo. É dinheiro entrando no Brasil e a emprego sendo gerada em Minas Gerais. Nós tivemos seis missões internacionais, China, Canadá, Austrália, Estados Unidos, três delegações recebidas, aí não foi missões, porque nós imaginamos missões internacionais, não só aquelas em que a gente se desloca para outro país, mas aquelas que a gente recebe também. Recebemos Áustria, Portugal, Itália, Japão, China, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Equador, Austrália, embaixadores do Grupo da América Latina e do Caribe. Fizemos vários instrumentos de cooperação internacional, de transferência de tecnologia. Em outubro, agora, vamos trabalhar a questão de irrigação em Israel. E eu tenho duas missões de destaque aqui. Falei da de Washington que só essa missão economizou aos cofres públicos um milhão e meio de reais e está fazendo empresas mineiras gerarem negócios, gerarem exportação, mas posso falar aqui de uma missão que eu mesmo acompanhei na Austrália em que foi assinado um MOU de 600 milhões de reais para geração de 300 empregos em salinas no nosso Vale do Lítio. Vale do Lítio esse que nós fizemos uma missão nos Estados Unidos com a presença do governador Romeu Zema mostrando ao mundo o vale das oportunidades. Nós já temos 13 bilhões de investimentos da Sigma, mas temos aí outros tantos, vou dizer aqui, cerca de 6, mais 6 bilhões em outras empresas que estão já perfurando e fazendo todo o processo para se instalar a extração do lítio e fazer essa bola girar e os empregos serem gerados nessas regiões. Gente, essa é a apresentação que eu tinha para fazer. Eu agradeço, presidente, a oportunidade e fico aí à disposição para quaisquer dúvidas que possam estar à disposição dos parlamentares aqui da casa. Muito obrigado, secretário Fernando Passalho. Registro aqui a presença do deputado Zé La Viola. Eu vou fazer algumas considerações, secretário Fernando Passalho, depois passo para os demais deputados e aí, no final, você faz algum comentário das das indagações dos deputados que vamos fazer começando aqui por mim. Secretário, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre regularização fundiária. É um assunto que eu trato aqui na Assembleia já desde o meu primeiro mandato, mas que realmente ainda ela não deslanchou aqui no nosso Estado da maneira que a gente gostaria que acontecesse. Nós temos um projeto aqui na Assembleia da autoria do deputado Tadeu Leite, nosso atual presidente, e agora nós estamos chegando a um bom termo com a deputada Leninha, que também vem da região que tem grandes problemas de regularização fundiária, eu, juntamente com o Tadeu, com o presidente Tadeu, para que isso facilite a regularização fundiária, tanto urbana quanto rural em nosso Estado. mas realmente eu também tive algumas reuniões com o Ministério Público, com o Tribunal de Justiça, com a própria Defensoria Pública, para também que elas envolvessem nessa questão da regularização fundiária na cobrança das prefeituras dos municípios, porque também se você não tem na ponta o município, que despertar do município o interesse para que ele fizesse o reúrb, o Estado não tem condições de fazer essa regularização sem que o município tomasse essa iniciativa. Nós temos algumas cidades que o próprio Ministério Público, o próprio Poder Judiciário, ele cria uma situação em que o prefeito tem que criar essa regularização. então nós temos que o Estado também tem que provocar às vezes alguns municípios para que ele não só dê um suporte, mas provocar o município ter alguns registros de atas de empresas que fazem essa medição para facilitar também principalmente os pequenos municípios para que se faça essa regularização fundiária que a gente sabe da importância para a questão social e econômica. Afinal de contas, o título de propriedade vira um ativo que traz desenvolvimento, ele vira um patrimônio que pode ser dado em garantia, traz recursos para o município a partir do momento que ele pode fazer um financiamento no programa Minha Casa Minha Vida, ele pode fazer um financiamento rural, então ele traz realmente desenvolvimento. Então, Minha Casa o Programa de Regularização Fundiária não é à toa que ele está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Esse seria o primeiro assunto. A segunda questão, secretário, você falou algumas vezes de cachaça, falou de queijo, nós dependemos de uma melhor, não qualidade, nós temos excelentes produtos, nós temos excelentes queijos premiados, nós temos produtores, mas o que nos falta é uma questão de melhores condições de comercialização, melhores condições de apresentação do produto, melhores condições de legalização dos produtores de entrar na formalidade, e isso nós precisamos desburocratizar, às vezes, criar facilidade. Para você ter uma ideia, nós temos 8 mil produtores de cachaça em Minas Gerais e nós temos em torno de 400 produtores que estão registrados na formalidade. Inclusive, no dia 5 de julho, nós estaremos fazendo uma audiência pública aqui para debater a cachaça. E dentro dessa proposta, nós temos aqui um projeto do deputado Antônio Carlos Arantes que propõe que parte do recurso da FAPEMIG para pesquisa seja transferido para a EPAMIG, exatamente para pesquisas ligadas ao setor agropecuário. E aí é que nós enquadramos não só a cachaça como o café como o queijo. E essas pesquisas que a EPAMIG faz seriam para os pequenos, médios, grandes produtores agropecuários. E aí nós podemos impulsionar muito o nosso produtor, ajudar muito o nosso pequeno produtor de cachaça, o nosso pequeno produtor de queijo, a partir do momento que a EPAMIG pode dar um suporte junto com a EMATER ao nosso pequeno, médio e grande produtor de cachaça. E a maioria desses produtores que estão na informalidade são pequenos produtores, são produtores da agricultura familiar que podem agregar muito valor o seu produto a partir do momento que ele passa a deixar comercializar o seu produto apenas no boteco da esquina, que ele não pode colocar o seu produto na prateleira, no supermercado, a partir do momento que ele não está regulamentado. Então, presidente, eu, secretário, eu defendo muito esse projeto do Arantes em que nós dessemos fôlego a EPAMIG para que ela pudesse trabalhar junto com os produtores na questão da pesquisa para melhorar a qualidade, a apresentação dos nossos produtos mineiros, que seria cachaça, o café e o queijo. E aí cito como exemplo, aqui nós temos o vinho de Minas Gerais, o avanço que ele teve através da EPAMIG. Quem é do sul de Minas, hoje nós temos os grandes restaurantes de Belo Horizonte comercializando os vinhos mineiros que foram frutos de pesquisas, foram feitos através da EPAMIG, a poda tardia, nós tivemos grandes avanços hoje, eu posso dizer que nós temos grandes vinhos de altíssima qualidade produzidos em Minas Gerais que foram frutos de um trabalho da EPAMIG. Então nós temos que fortalecer a nossa EPAMIG para o que ela fez com o vinho e com o espumante mineiro ela poder fazer com o nosso queijo e com a nossa cachaça, mas para isso ela precisa de recursos para pesquisa e tirar ali um pedacinho do recurso da EPAMIG. Eu acho que Antônio Carlos Arantes, nosso colega, que entende muito do setor rural, seria uma pessoa, o projeto dele, eu acho que vem a calhar. secretário, outro assunto que eu acho que a secretaria tem que trabalhar muito é em sintonia com a nossa secretaria da Fazenda. A secretaria da Fazenda quer arrecadar, a missão dela é arrecadar, mas às vezes ela tem que trabalhar em sintonia com a secretaria de desenvolvimento, porque quando você fala dessas das nossas APLs, nós temos também que ter um tratamento tributário em cada APL, nós temos um imposto inteligente para cada região. Nós temos situações que realmente nós temos que estudar cada condição, cada questão tributária para a gente incentivar aquele setor em cada região. então a secretaria da Fazenda tem aquele, a missão dela é arrecadar, o governo manda a conta, nós temos que pagar, nós temos a folha de pagamento, nós temos a folha de pagamento dos servidores, nós temos o custeio do Estado, mas nós temos que aumentar o recurso. Eu lembro no governo passado, a guerra fiscal do Minas Gerais com o Rio de Janeiro, eu disse para o então secretário da Fazenda que as empresas, nós temos na divisa do Rio de Janeiro um laticínio que funciona no Rio de Janeiro com leite produzido em Minas Gerais. E eu disse, nós temos, melhor ser cobrado 4% de CMS de alguma coisa que é 17% de nada. Nós produzíamos o queijo, o leite e o leite ia ser beneficiado, só atravessava a ponte e ia ser beneficiado no laticínio do outro lado do Estado, do Rio de Janeiro, onde ele tinha um imposto mais barato. Então, esse imposto, que eu chamo de imposto inteligente, ele tem que ser feito em conjunto com a secretaria da Fazenda. Enfim, secretário. E também, nós temos que também, juntamente com a secretaria da Fazenda, temos uma gestão integrada com a nossa secretária Marília na questão do meio ambiente. Nós não estamos falando aqui não cumprimento da legislação ambiental, mas nós temos, e aí a Marília tem se dedicado a isso, mas quando os pedidos de licenciamento chegam na secretaria do meio ambiente, que cai lá nos técnicos, nós temos muita dificuldade, o tempo, para a gente ter uma liberação ambiental, o tempo todo a gente é demandado por empresários que às vezes não conseguem ter uma licenciamento ambiental num tempo ágil para fazer o seu empreendimento, ou não ter, falando aqui não se pode se instalar essa empresa porque ela não condiz com a questão ambiental, mas o empreendedor precisa de uma resposta, ele não pode esperar três anos, e eu sei que a secretária Marília tem se empenhado com isso, mas ainda nós temos muito problema nessa questão ambiental. Na questão de energia, nós temos evoluído muito, de fornecer energia para quem empreende, que é outro gargalo também, para se investir em nosso estado e ter, temos energia, ninguém produz nada se não tivermos energia, inclusive no meio rural. Hoje, o pequeno, médio, grande, produtor rural depende de energia, de energia elétrica. O ACMIG hoje, o grande sonho, o grande projeto da ACMIG é o trifásico em todo o meio rural, na área rural. Então, você tendo o trifásico para mover lá os moinhos, os produtores de cana, de cachaça, os refreadores de leite, enfim, para quem produz, o café também demanda muita energia, nós vamos conseguir não só produzir com qualidade, mas gerando um custo muito menor para os nossos produtores. Então, seria isso, secretário, minhas primeiras considerações do que eu acho que a gente pode melhorar muito o nosso desenvolvimento econômico, mas que a gente já evoluiu muito, do primeiro mandado e agora já no segundo mandado do governador Romeu Zema, nós já modernizamos muito a nossa questão de geração de emprego e Minas Gerais realmente está na vanguarda do Brasil na questão de atração de emprego no Brasil. Eu vou passar, secretário, para os outros deputados e depois você quer fazer alguma observação, porque às vezes algum deputado também pode fazer alguma observação dentro do... Você quer comentar cada item seu aqui? Pois não, pois não. Você sabe, isso aqui manda. Vamos deixar os outros deputados falar que às vezes ele pode comentar algum assunto pertinente também ao que eu falei e aí depois você arremata. Passar a palavra para a deputada presidente da Comissão de Educação, a deputada Beatriz Serguiira. Presidente, bom dia, bom dia, secretário. Bom dia, deputado. Bom dia aos colegas parlamentares que participam desse Assembleia Fiscaliza na sexta-feira. Secretário, eu vou ampliar um pouco o debate que eu faço com o senhor. Eu sempre falo da FAPMIG, hoje nós temos aqui duas, membros efetivos da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, pela responsabilidade que nós temos aí na comissão com esse debate. Então, eu vou tratar da FAPMIG, mas eu vou tratar de alguns outros assuntos que eu quero me dedicar na fiscalização nesse nosso novo mandato. Eu fiquei atenta à sua apresentação quando o senhor disse, inclusive da visita da viagem do governador Romeu Zema aos Estados Unidos, onde ele fez, na avaliação do próprio governo, uma importante apresentação do Vale do Lítio. Eu queria retomar que é o Vale do Jequitinhonha, em que está o lítio. Ok, mas o Vale não é do lítio. E o que eu queria discutir com o senhor é qual é o eixo com que o governo do Estado está tratando a questão do lítio. Porque ela me preocupa e eu quero tratar a partir de um pilar da soberania. Só sabe o posicionamento sobre mineração, sabe os combates, enfrentamentos que eu faço. Mas tem um debate que ele é fundamental e que nessa polarização que fatalmente acontece, esse debate ele fica de fora. Que é o nosso debate sobre a soberania, do controle, das nossas riquezas. Que, na minha avaliação, presidente, a política do governo Zema é uma política de abrir mão deste controle. Potencializa a iniciativa privada, de fato, traz investimentos ao Estado, mas, quando ele abre mão desse controle, ele abre mão de uma soberania importante, colocando a economia e a população mineira sujeitas aos interesses de mercado. E não me parece que essa deva-se a conduta do governo do Estado. Não é o mercado que nos regula. Nós temos um Estado e esse Estado precisa ter uma política em relação às suas riquezas. Se nós ampliarmos um pouquinho, eu queria fazer um debate mais de conteúdo, não é um debate de 30 segundos, de lacração. nós precisamos aprofundar. Todas as guerras no mundo hoje são em função do controle de riquezas naturais. Onde há uma guerra no mundo hoje, ela é fomentada em função de quem vai controlar aquele território e a exploração das suas riquezas. E, portanto, quem vai controlar vai incidir na economia mundial. Há absolutamente todas as guerras que nós temos hoje. E, sem guerra nenhuma, nós estamos abrindo mão de muita coisa, secretário. Quando o governo vai vender um portfólio nos Estados Unidos, abrindo mão de um controle soberano da nossa riqueza. Então, por exemplo, eu não compreendi como que... Aí eu vou entrar mais nas... Vamos entrar nas perguntas. Mas eu acho, gente, aqui tem muita gente com mais experiência técnica do que eu. Esse Assembleia Fiscal é acompanhado pela imprensa. Nós, mineiros e mineiras, precisamos começar a fazer esse debate sobre soberania, porque daqui a pouco não vai sobrar nada. E, quando termina a exploração, a turma vai embora. E aí a pergunta do que fica para a gente responder daqui 20, 30, 50 anos, não sei daqui quanto tempo a gente vai responder essa pergunta, fica muito pouco. Então, o meu primeiro questionamento é exatamente como que, dentro desse programa de gestão da Codenge, a gente tem a Companhia Brasileira de Lítio, que é a única produtora integrada, não é? Mineração, beneficiamento, compostos químicos de produtos de lítio fora da China. Como é que o governo... Como é que a Codenge vende a sua participação acionária? Eu vou ter como resposta que a venda foi boa, que vendeu por mais do que comprou. Mas esse é o nosso objetivo enquanto Estado? só um pequeno lucro e se desfazer de um controle importante que vai ter impactos no nosso controle das nossas riquezas? Quem é que tem que controlar as riquezas? São as empresas que vêm aqui, lucram e depois vão embora? O saldo vai ficar muito grande, talvez não para nós nessa legislatura, talvez não para o governo Zema, mas ele ficará para o Estado. E acho que a gente tem que alargar a nossa discussão e pensar no Estado e parar de pensar em governos, caixinhas a cada quatro anos, e a caixinha desses quatro anos vai sempre falar mal da caixinha dos quatro anos anteriores, e aí a gente vai nessa polarização sem discutir os assuntos que interessam ao Estado. Um Estado que diz que está quebrado, um Estado que diz que está com dificuldades financeiras, que tem que fazer uma negociação com a União. E como é que nós estamos? Fomentando o nosso processo da diversificação, da matriz econômica, para darmos conta de superar esse momento que nós estamos vivendo do ponto de vista da economia do Estado. Então, o lítio, eu pesquisei um pouquinho, porque não é minha área, sou professora, então me dedico muito à pauta da educação. Mas, olha só, a valorização do lítio em 2021 foi de 496,7%. Por outro lado, eu lembro que eu fui alvo de uma grande ironia quando eu debati essa questão protagonizada por outro presidente que presidiu essa Assembleia Fiscal da vez passada, quando eu trouxe a informação de que países do mundo inteiro estão reestatizando, estão rediscutindo o seu lugar, dizendo, olha, nós precisamos de um controle melhor. Então, vamos pegar, se a gente pegar, por exemplo, o México, que está aí nacionalizando seus depósitos de lítio, se nós pegarmos o Chile, eu estava verificando agora, um grande produtor de lítio vai nacionalizar suas reservas. Com qual objetivo? Impulsionar a economia no país e proteger o meio ambiente. E aí colocando propostas de parceria público-privada com controle estatal. Por que a gente tem que abrir mão desse controle estatal? Não é um debate de comunismo, não. Não é um debate de socialismo. como antes fosse que nós tivéssemos nessa evolução civilizatória. Mas o debate não é esse. O debate é dos interesses do Estado, que são diferentes dos interesses do mercado. O mercado tem seus interesses, presidente, e é legítimo. Mas quais são os nossos interesses enquanto Estado? Não são os mesmos do mercado. Então, eu queria que o senhor nos explicasse essa política em relação à venda da participação do Estado na CDL no momento de que o lítio está tendo uma visão tão estratégica mundial que ele está sendo vendido como vale do lítio nos Estados Unidos. É tão importante e a gente recuando da nossa participação estatal. Aí, sobre o vale do Jequitinhonha, onde tem o lítio, não do vale do lítio, qual é o planejamento do governo, que o senhor disse aqui, já está gerando emprego, renda, prosperidade? Aí, vou para a minha segunda pergunta. Centenas de empregos gerados, avançando em indicadores sociais. Eu conheço a vida dos territórios que têm forte poder político, econômico e mineradora pelo olhar da população, não dos políticos locais, não dos executivos. Então, o meu lugar é diferente do lugar do senhor. Então, eu vou lá, como eu fui. Conheço os territórios pela vida das pessoas. Eu quero que o senhor possa me apresentar qual é o planejamento do governo do Estado sobre a geração de emprego no vale, a partir do grande vale do lítio que está sendo vendido comercialmente pelo governo do Estado. Nós estamos falando da geração de quais empregos? De empregos de nível superior de escolaridade, de pós-dóctor, nós estamos falando de empregos gerados de salário mínimo. De quais empregos nós estamos falando? Porque, se essa exploração não trouxeram um desenvolvimento permanente, nós estamos mentindo para a população. Nós vamos ter, no Vale do Jequintiões, a geração de empregos de baixos salários, empregos que não são do investimento na qualificação da população. Esses empregos vão ficar ali. E os empregos do nível superior, do pós-dóctor, virão trazidos pela empresa? Qual é a qualidade desses empregos? Porque a qualidade dos empregos fica. Mas, se nós estamos falando só da exploração temporária daquela mão de obra, nós vamos ter um problema, porque isso não melhora indicadores sociais. Acho que esse é um ponto. então, eu queria que o senhor explicasse um pouco a visão do governo Zema sobre o que está gerando, qual é a média salarial dessas contratações, e qual é o nível de escolaridade dessas contratações geradas localmente. Aí, alguns investimentos. Qual é o investimento que o governo do Estado fará para que a grande entrada de homens que não são da região, que não são do Estado, que são temporários, porque essa é uma característica de mineração. Onde você tem mineração e tem esse grande trânsito de homens que não são do Estado, que não são da região, provocam um aumento de violência contra as mulheres. Provocam um processo avassalador de assédio, provocam um processo avassalador de violência contra as mulheres. Se alguém acha que isso não existe, visite regiões onde tem mineração com essa característica de transição. Os homens que ficam pouco tempo, os homens que deixam as mães e as avós com medo das suas filhas que antes sempre andaram nas suas comunidades e deixam de andar. Porque isso é a vida das mulheres em espaços invadidos por pessoas que não são do território e que, portanto, precisam de ter processos importantes antes de proteção. Pouca gente fala sobre isso, mas, quando você visita território, você sabe a vida de uma mulher em territórios da mineração. Estou concluindo, presidente. Então, qual é o investimento nas políticas de enfrentamento à violência contra as mulheres na região? Ontem, estivemos aqui no debate com a CEDESA e sabemos que há poucos equipamentos públicos para as mulheres no Estado, de uma forma geral. Então, ainda mais nesse vale da riqueza, porque o que quero discutir, gente, eu vou abrir essa discussão, presidente, para a gente fazê-la no próximo período. Nós estamos falando do vale da riqueza para quem? Do vale da riqueza, perdão, com quem? Não é com todo mundo. Um país capitalista, o vale da riqueza não é com todo mundo. Então, como é que o Estado vai disputar esse vale da riqueza para a sua população? Que essa tem que ser a função do Estado. O mercado não precisa de defensor, não precisa de representação. Ele é forte o suficiente para se representar. em que medida, ainda, sob o mesmo assunto, secretário, o governo Zema vai potencializar, porque, se nós estamos falando de 3 bilhões, 6 bilhões, vale do lítio, eu tenho, então, e de todo esse vale das riquezas, a região terá a melhor estrutura de saúde do Estado. Nada menos do que isso. Então, qual vai ser o investimento no atendimento de média e alta complexidade? Ninguém pode nos dizer que eu não posso fazer essa pergunta de que uma região não pode ter o melhor equipamento público do atendimento de alta complexidade. Nós estamos falando do vale da riqueza. Então, qual é o planejamento? Para melhorar a atenção básica e para melhorar ou instituir equipamentos de média e alta complexidade nesta região, para o atendimento à população que está no vale da riqueza. Qual vai ser o investimento em educação? A turma chega lá. O senhor falou de outras seis empresas, além da Sigma. São mais seis. Mais seis. Então, como é que essas sete empresas vão para lá, para o vale, estão lá, desculpe, vão fazer a exploração? O que fica de educação? Ensino fundamental completo, ensino médio? E os equipamentos federais de ensino superior? Ou há um planejamento de que esse vale da riqueza vai potencializar a entrada e expansão do ensino superior para a maioria da população, para que nós superemos as taxas da população mineira da média de escolaridade que seja uma média maior de nível superior de escolaridade. Os institutos federais vão ter uma expansão. Os campos das nossas universidades federais, qual é o plano, junto com esse vale da riqueza? Porque aí é um plano que é de médio prazo. A educação, nem tudo você faz de um dia para o outro. Então, qual é o plano em relação a essa estrutura? E aí, na educação básica, eu perguntaria, qual é o nosso plano para nós termos modelos de educação de tempo integral estilo Cefete? Não estou falando em educação de tempo integral de monitor, para ganhar meio salário mínimo. O vale da riqueza, não é? Concorda, Loura? Não vale da riqueza, não é para monitor de meio salário mínimo fazer educação de tempo integral. Nós estamos falando, então, da excelência do modelo de educação de tempo integral do Cefete. Tem algum modelo para isso lá? tem alguma proposta de uma ampliação de educação de tempo integral com bolsas de permanência? Discutíamos essa semana na Comissão de Educação bolsa permanência para os nossos estudantes universitários, mas nós sabemos que bolsa permanência para os nossos estudantes de educação básica, notadamente do ensino médio, se faz uma necessidade, esse é um debate do processo eleitoral presidencial. Qual é o plano para nós termos esse vale da riqueza para o povo? Eu vou ficar nessas três áreas. situar direitos da mulher, enfrentamento da violência contra as mulheres, educação e saúde em relação ao vale do lítio. E eu vou concentrar nesses dois pontos, porque eu queria... É muito importante... Quer dizer, eu vou falar da FAPEMI, claro. Mas nós precisamos discutir em conteúdo o que é esse vale da riqueza para quem, com quem, senão nós vamos abrir mão de uma oportunidade de soberanamente organizar o nosso desenvolvimento econômico e social no Estado. Sobre a FAPEMIG, secretário, eu quero compartilhar da importância de nós chegarmos. O Assembleia Fiscaliza, presidente, mostra a sua eficácia quando o secretário nos apresenta dados que, depois de oito Assembleias Fiscalizas realizadas, o governo cumpriu o mínimo constitucional, que foi em 2022. Nós estamos em 2023. Então, eu queria dizer assim, as pessoas, às vezes, não têm paciência com a gente, acham que falamos demais, acham que participamos demais das coisas, mas eu participei de todos os Assembleias Fiscalizas com o secretário e com essa secretaria. E em todos eu trazia a mesma discussão da baixa execução da FAPEMIG, que era vergonhosa, que não se recupera, o que não se investiu em 2019 não se recupera em 2020. Perdemos na pesquisa tudo o que nós poderíamos ter feito. O que não se recupera, o que não investiu em 2018 também se perdeu. O debate aqui não é ideológico de A versus B para polarizar as bolinhas. Não, se perde. Em que pese a memória histórica de investimento dos últimos anos foi uma das menores. Então, em todas as Assembleias a gente fez isso. Eu ajuizei uma ação popular. Eu tenho uma participação enquanto mandato, porque tem uma liminar, tem uma decisão da Justiça para cumprir 1% da FAPEMIG também. Teve um empenho do governo, mas tem uma decisão da Justiça provocada por mim como deputada estadual para que houvesse um investimento do mínimo constitucional. Então, essa discussão que você consegue, presidente, tem uma sequência. eu estou me estendendo, porque eu acho que é muito pedagógico o que a Assembleia fiscaliza. A gente foi perguntando e o secretário foi respondendo, em todas. Foi respondendo, foi trazendo o seu ponto de vista e nós chegamos em 2022 com a execução da FAPEMIG. Mas me preocupa, é claro que tem um mas, mas me preocupa que nos seis meses da execução da FAPEMIG, secretário, nós estamos com 14,79%, não é isso? do orçamento da FAPEMIG executado. Então, são seis meses com uma execução baixa, se você considerar o ano. Isso pode trazer um processo que aí o Estado corre no segundo semestre, aí há um prejuízo no processo de investimento de pesquisa que não segue calendário orçamentário do Estado. Então, acho que a gente podia aprofundar um pouco nisso, nesses critérios da execução ao longo do ano. Então, porque isso preocupa, sim. E há um prejuízo se você deixar para empenhar e para executar muita coisa em um único período do ano, novembro, dezembro, não sei. A educação faz um processo absurdo de empenho de final do ano, ou seja, o dinheiro não chegou na escola durante o ano. Então, o dinheiro precisa chegar no fomento à pesquisa ao longo do ano. Então, são esses dois pontos. E acho, presidente, que a questão do lítio, nós precisamos avançar, precisamos fazer uma discussão sobre soberania, sobre que desenvolvimento nós queremos. o desenvolvimento vai ser para quem? Desenvolvimento para você chegar em uma cidade e não conseguir mais alugar uma casa, porque está tudo alugado e o imóvel foi a tão, inflacionou tanto o aluguel que você expulsa a população da sua cidade. Como é que nós garantimos condições de vida para a população que está lá? E as questões sobre pesquisa mineral, secretário, não podem acontecer pressionando e intimidando as comunidades locais. Eu estive na região, eu conversei com membros da associação que tinham, que têm o dever de analisar e autorizar ou não pesquisa mineral, no caso de Araçuaí, foram, foram sob pressão que eles votaram essa pesquisa mineral. Carro que nunca buscou conselheiro, de repente buscou. Gente que nunca ligou para conselheiro, passou a ligar. As pessoas precisam fazer, não é o governo, não estou dizendo, não é o governo, estou dizendo do processo econômico. A gente precisa garantir que a população local, ela tenha a autonomia de discutir sobre os seus territórios. Não foi o que aconteceu. Tanto é que eu provoquei o Ministério Público depois de estar na região. O Ministério Público fez uma análise dessa situação, recomendou a suspensão da autorização da pesquisa mineral em Araçuaí, e a associação anulou a autorização que havia dado, exatamente porque ela não teve de forma livre, informada, condições de decidir. Então, a gente não pode tirar da comunidade que tem o direito estas decisões. A gente tem que aprender a conversar com a população sem a intimidação, que foi o que aconteceu no processo. Então, acho que é um longo caminho que nós temos do Vale do Jequitinhonha, e que nesse momento tem a exploração do lítio. Obrigada, presidente. E agradeço a forma correta, correta é ótimo, é na minha visão, é óbvio. Mas o senhor tem permitido fazer o debate, que é um debate que é diferente da posição do governo, do Estado, mas que eu tive condições de fazê-lo aqui e abrir um debate que eu acho que nós temos que fazê-lo por muito tempo aqui na casa. Obrigada. Muito obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Vou passar a palavra para o secretário Fernando Passara, ele vai comentar as minhas colocações e a deputada, depois eu passo a palavra para os outros deputados, porque senão vai ficar muita coisa na cabeça dele e aí fica, ele se perde um pouquinho. Secretário, fique à vontade. Bom, eu tentei anotar aqui, tá, Beatriz? Se eu, se eu me pular alguma coisa, você me fala aqui, por favor. Bom, primeiramente, sobre o lítio, você falou sobre soberania. Eu, com a devida vênia, discordo, porque todos os processos estão sendo feitos mediante autorização da Agência Nacional da Mineração, todos os processos passarão, estão passando pelo licenciamento ambiental, anuência da MN, então, assim, existe uma legislação do lítio que está sendo também respeitada, então, tudo isso está acontecendo devido ao processo legal. Agora, as pessoas precisam decidir, se cidades mineradoras, Ouro Branco, Ouro Preto, Mariana, Conceição do Mato Dentro, cidades que têm mineradoras e que têm finanças públicas, que têm dinheiro, que têm condições de investir, que têm condições de ter infraestrutura, é isso que nós queremos para o Vale do Jequitinhonha, que este Vale do Jequitinhonha possa mostrar as oportunidades. O lítio é uma riqueza, a exploração, até não gosto de falar de exploração, não, a extração do lítio é o que vai gerar essa riqueza, o lítio debaixo da terra não gera riqueza, a extração dele, consciente, responsável, dentro dos preceitos que a senhora defende com muita veemência e razão, de forma responsável, é o que a gente quer. Nós temos objetivos convergentes, deputada. Vender a mineração, nós nunca tivemos, a nossa participação na CBL nunca nos deu soberania, nunca nos deu controle, nós éramos donos de 30% da CBL, isso não nos dava direito nenhum de decisão na empresa, muito pelo contrário, ocupávamos o lugar de outro investidor que pudesse ali estar e ali investir. Então, essa venda de 30% da CBL só abre margens e oportunidades para que investidores com dinheiro, com recurso e com função de minerar, possam fazer. Estado não é minerador, não é função de Estado minerar, Estado tem que cuidar da educação, que a senhora tanto defende, da educação, segurança, infraestrutura, então é isso que a gente precisa, saúde. Então, não é função do Estado, nós acreditamos por convicção ser dono de mineradora. Nossa função aqui, essa é cuidar das áreas essenciais, saúde, educação e segurança. Mineradora é para minerador. 30% de participação não nos dá nenhum poder, direito de decidir os caminhos que a empresa vai tomar e que, por sinal, depois que o Estado saiu, melhorou bastante e vamos acompanhar isso aí. A questão do Chile, infelizmente, o Chile tomou a decisão mais errada do mundo que é de nacionalizar o lítio. As empresas estão saindo de lá, os empregos estão saindo de lá e estão vindo para Minas Gerais. Não gosto, não torço para que isso, infelizmente, é uma decisão errada lá, oportunidade para Minas Gerais. Espero que eles revejam isso, porque não adianta nada ter a riqueza concentrada. Se o mercado não utilizar essa riqueza, essa riqueza não vai gerar prosperidade, não vai gerar emprego e é isso que as pessoas querem, emprego e renda, e não um monte de lítio soterrado debaixo da terra, difícil de ser extraído e, por consequência, continuando ser uma das regiões com os menores IDHs do Brasil. Com relação às mulheres, também, no Pará, talvez essa é a realidade que você relatou, possa ser mais comum, mas em Araçuaí, não, não é não. A Sigma mesmo tem um projeto lá maravilhoso que ela colocou dois milhões de reais em parceria com a Magalu, me esqueci agora o nome da CEO, mas a Luísa, ela colocou dois milhões de reais para as mulheres, para a autonomia das mulheres empreenderem com esses, com microcréditos para centenas de mulheres, isso é a primeira fase, vamos ter outras fases, essas empresas estão, inclusive, essas outras empresas que estão vindo, estão pegando todos esses, todas essas, esses benchmarks com a Sigma para fazer essa emancipação merecida que a mulher tem nessa região, que cuida da família, a contratação de mulheres locais, ela é uma realidade e nós temos dentro desse projeto o Trilhas de Futuro, que é a educação que fica, nós temos lá, por exemplo, a Latin Resource está em Salinas, lá temos o Instituto Técnico Federal que vai fazer a formação de mão de obra, temos o Trilhas de Futuro que vai formar técnicos em mineração, então a educação vai ficar, a FAPEMIG vai lançar editais de pesquisa para o hidróxido de lítio, para que a gente possa verticalizar cada vez mais a cadeia produtiva na região, temos geólogos, temos aí o encadeamento produtivo de pequenas empresas do local que vão fornecer para essas grandes empresas âncoras, centros de P&D, então, assim, estamos no processo ainda inicial, já temos como já consideramos um grande ganho, porque o nosso ganho é emprego, é renda, então, assim, é a escolha que deve ser feita, as pessoas querem ser o menor IDH ou querem se espelhar em municípios que têm mineração responsável, mineração que gera emprego e renda. E com relação aos projetos, ao projeto do Vale do Lítio, ele envolve, sim, infraestrutura rodoviária, infraestrutura ferroviária, investimentos em saúde, tudo isso está sendo pensado, discutido e será implementado à medida que as coisas forem acontecendo. Com relação à FAPMIG, também concordo, e aí a gente tem mais um ponto de convergência, cumprir o 1% constitucional é uma obrigação, temos que cumprir, vamos cumprir, felizmente, esse governo, foi o primeiro governo a cumprir o 1% constitucional e vamos continuar trabalhando nessa toada e continuar entregando aos mineiros seus direitos e suas indagações para que a pesquisa e a ciência e a tecnologia possam promover nossos diferenciais e gerar mais prosperidade para o nosso Estado. Obrigado. Eu vou, presidente, fazer um requerimento, o secretário disse que tudo isso está sendo pensado e será feito à medida que as coisas forem acontecendo. Onde eu acho isso? Onde eu, como deputada estadual, que cumpro o papel de fiscalização, acho esse plano sobre os investimentos na infraestrutura, saúde e educação? Então, eu acho que é necessário que essas informações sejam disponibilizadas, porque a gente não pode ter acesso à medida que elas vão acontecendo. Nós estamos falando de algo pequeno. Então, acho que eu vou fazer um requerimento, presidente, solicitando esse planejamento que eu acho que é a melhor forma de nós termos informação e dar continuidade ao processo de fiscalização. Secretário, eu não perguntei sobre a emancipação da mulher, o debate foi outro. E eu não disse que as coisas já aconteceram em Araçoeira. Eu estou relatando que onde a mineração avança, os processos de violência contra a mulher também avançam. E o que eu perguntei, e eu vou fazer por requerimento também, presidente, é qual o planejamento de investimento do governo, não da Sigma, do governo em equipamentos públicos que protejam a mulher da violência. É da violência, é do feminicídio, é do assédio, é do estupro, é das condições que diminuem a condição da mulher de viver nos seus territórios. Isso não é a Sigma, isso não é a Magalu, isso é o governo do Estado, por equipamentos públicos. A pergunta foi do enfrentamento à violência contra a mulher. E citei um exemplo de que a gente estava ontem na prestação de contas da CEDESI, de como nós ainda temos dificuldades em relação aos equipamentos de atendimento à mulher no geral, ainda mais em lugares com mais incidência de violência contra elas. Então, é sobre o debate de violência contra a mulher, não é emancipação, não é empreendedorismo da mulher. Eu não fiz esse debate. Então, isso preocupa, é real, e precisa ter o investimento do Estado, também vou fazer esse requerimento, porque aí nós vamos ter condições. Assim como a FAPEMIG, que eu fiz isso por oito assembleias fiscalizadas, esse é o nono, da mesma forma em relação ao debate que nós estamos fazendo aqui. Mariana, Ouro Preto, Conceição do Mato Dentro, visita as comunidades, pessoal, visita os territórios, visita Barão. Não é a realidade de condições de desenvolvimento. Gente, vai em Ouro Preto e vê a situação da periferia, do povo preto, que está ali lutando pela sobrevivência. Vai ver a condição da água que as pessoas recebem, vai ver a condição que as pessoas vivem e lutam. Então, dizer que aí é uma responsabilidade do executivo municipal, que vai ter o imposto para fazê-lo, o recurso, não é o caminho para que nós possamos fazer essa discussão. As comunidades vivem dificuldades estruturais, acaba com a condição do modo de vida, no caso desses exemplos, acaba com o modo de vida que não gira em torno da mineração. Pergunta para a turma da agricultura familiar como é a vida deles lá agora. Pergunta das explosões, pergunta da contaminação da água, dos exemplos que foram citados aqui. Conceição do Mato Dentro, Ouro Preto. Conceição do Mato Dentro pergunta se a população tem acesso a informações sobre indicadores de explosões, de contaminação da água. porque, coincidentemente, todos os territórios são territórios que conheço e que visito com regularidade no olhar da população. A vida dessas pessoas é uma vida de dificuldades, é uma vida de enfrentamentos cruéis em relação ao poder político e econômico que se instala na cidade e que as prefeituras ficam reféns. Não eram assuntos, não teria trazido. A quantidade de solicitações que a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro fez a órgãos do Estado ambientais e que não têm resposta. Tanto é que eu apresentei dezenas de requerimentos aqui. Eu fui à Prefeitura e representantes da Prefeitura me diziam que tentamos essa informação, fizemos contato com esse órgão ambiental do Estado, queremos essa informação e não temos resposta de nada. Tanto é que tem vários requerimentos circulando por aí a respeito, só pesquisar. Soberania não é autorização da Agência Nacional de Mineração e nem cumprir a legislação ambiental, que aqui no Estado é promineradora. Então, a legislação ambiental aqui no Estado não é uma referência para nós. Agora, soberania não é isso. Soberania é o Estado ter o controle do processo, que pode ser, sim, delegado à iniciativa privada. Eu não estou discutindo que não possa ser. Eu fiz o exemplo do Chile, presidente, porque o assunto é o mesmo do lítio. Mas, se nós pesquisarmos, eu até trouxe, porque eu sabia que há um movimento especialmente forte na Europa, Alemanha, França, que já desfizeram mais de 500 concessões e privatizações. Mas também podemos ver esse movimento inverso ao que o governo de Minas faz, no Canadá, na Índia, nos Estados Unidos, na Argentina, Moçambique, Japão. Na medida que esses processos de privatização, que aí nós estamos falando de um plano estratégico do governo Zema, eles já avançaram em outros países, o movimento é inverso, porque não deu certo. Aqui nós vamos na conta daquilo que não deu certo, porque há uma defesa do mercado que se sobrepõe à defesa dos interesses de Minas Gerais. Então, vou fazer, presidente, os dois requerimentos em relação à questão das mulheres, em relação à questão desse plano de investimentos, das questões sociais. E eu não defendi que o Estado tem que minerar, mas o Estado está abrindo mão da sua soberania de forma muito livre, e isso é preocupante. Mas nós vamos aprofundar isso em outros momentos. Obrigada, presidente. Estão essas as minhas considerações, os encaminhamentos, os requerimentos que eu vou fazer. Obrigado. Deputada Beatriz, prepara o requerimento, aproveitamos o coro aqui para aprovar. Com a palavra, o deputado Vitório Júnior, dentro da ordem dos inscritos. Bom dia, presidente. Deputado Roberto Andrade, presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, deputada Beatriz Serqueira, presidente da Comissão de Educação e Ciência e Tecnologia, aqui também o deputado Zé Laviola, que nos acompanha nesse projeto importante da Assembleia, que é o Minas Fiscaliza, e também aqui cumprimentar o nosso secretário, Fernando Passalho, que se dispôs a estar aqui com muita propriedade, e também trazendo aqui o cenário importante que o Estado de Minas Gerais vive, depois de muito tempo em que o Estado não tinha aí uma perspectiva de crescimento, e os números trazidos aqui nos dão a certeza de que, sim, de fato, nós estamos trilhando o caminho certo, e no que depender de nós, dessa casa, nós estaremos aí firmes nessas fileiras para que os mineiros e as mineiras desfrutem de todo o benefício que o desenvolvimento econômico pode proporcionar a toda a população. Eu fiquei aqui muito atento às colocações do nosso presidente, Roberto, e até na sequência gostaria que o secretário explanasse um pouco da fala do presidente, que eu julgo ser importante, sobre temas que nós temos discutido na nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, e quando a oportunidade de vossa senhoria estar aqui nos subsidia bastante nos nossos trabalhos diários. Eu vi atentamente a fala também da deputada Beatriz, a preocupação dela em relação à questão das pessoas naquela região tão importante, que se é para nós tratarmos como o Vale do Jequition, ou o Vale do Lítio, o Vale da Riqueza, eu acho que essa questão mais propriamente dita do ponto de vista ideológico, nós deveríamos talvez focar naquilo que foi a fala do secretário em relação a dizer que um mineral tão importante como aquele daquela região debaixo da terra, ele de fato não vai trazer nenhuma riqueza, nenhuma condição melhor de vida para aquela população. e eu fico pensando que, ainda que nós tenhamos aqui um governo que pensa muito diferente, um governo de Minas Gerais que pensa muito diferente do governo federal, o governo federal também sinaliza para aquela região como uma região importante e promissora nos próximos anos, e a prova disso foi a aprovação da ferrovia que liga ali naquela região de Salinas, Araçuaí, a Caravelas, na Bahia. O governo federal sinaliza de forma efetiva de que ali também será uma região promissora na escoação da produção, daquilo que vier a desenvolver naquela região. Então, nós também precisamos ficar atentos a isso. Eu digo que eu que venho de uma cidade muito pobre aqui na região metropolitana, talvez poderia até dizer que é uma cidade, é o Vale do Jequitinhonha da região metropolitana, pelo menos assim era conhecida, que era a cidade de Ribeirão das Neves, que hoje vive novos tempos. Uma cidade que, quando nós assumimos, em 2017, tinha ali 500 para 600 milhões de orçamentos executados, e, ao ano que vem, nós chegamos a um bilhão de orçamento executado. E por que eu estou dizendo tudo isso? Para chegar nas observações que eu fiz das mais diversas falas. Não tem receita para governar, não tem mágica. Nós precisamos fazer aquilo que o governo Zema tem feito, que é não gastar mais do que arrecada, não matar os municípios, não sufocar, não deixar de fazer os repassos constitucionais para os municípios, que isso, sim, tira a dignidade lá na ponta das pessoas de terem uma vida, de ter com que os municípios, os prefeitos, e invistam nas políticas que interfiram na proteção da mulher, da criança, do jovem, que a política pública chega na ponta das pessoas. Então, eu queria aproveitar esse momento para registrar isso, da importância desse compromisso do governo Zema com os prefeitos, com os municípios. Isso, sim, sinaliza para o modelo de gestão que nós precisamos e queremos. Quando o secretário diz que os prefeitos têm uma responsabilidade em torno daquilo que é desenvolvido, que é extraído na região, ele tem responsabilidade, sim. Por que eu citei o exemplo de Ribeirão das Neves? É impossível você não comparar uma cidade de 400 mil habitantes colada na capital, que é Ribeirão das Neves, que tem um orçamento hoje, está próximo de R$ 1 bilhão, mas, como eu disse, em 2017, girava em torno de R$ 500, R$ 600 milhões. Não tem como não comparar uma cidade dessa como Conceição do Mato Dentro, que tem 17 mil habitantes com orçamento de R$ 800 milhões. Será que o governo do Estado terá que mudar a sua sede lá para Conceição do Mato Dentro para fazer a gestão da vida das pessoas? O enfrentamento que precisa ser feito para trazer as políticas públicas que a população tanto espera na ponta? E eu digo isso porque sou um frequentador de Conceição do Mato Dentro, ali na região do Tabuleiro. Conheço muito bem. É impossível não fazer uma fala comparando uma cidade de 400 mil habitantes, que é Ribeirão das Neves, com Congonhas, aqui ao nosso lado, com orçamento de um bi, de uma cidade de 55 mil pessoas. Será que o governo do Estado tem que mudar a sede do governo, a cidade administrativa, para governar a cidade de Congonhas? Tem alguma coisa errada nisso. Então, como bem disse o secretário, a gente respeita as mais diversas colocações, entende isso, mas nós não podemos enviesar muito toda essa questão. Acho que nós vivemos em uma federação em que temos o governo federal, que muitas vezes também não tem a lógica municipalista de ajudar os municípios como deveriam. A vida acontece lá na cidade, quando o imposto é pago na hora que o seu Zé compra o pãozinho, que a dona Maria compra o tomate lá no sacolão. E nós sabemos como é essa cadeia, depois da volta do imposto para o Estado, para os municípios, a dificuldade que nós temos. Então, eu acho que, voltando aqui para a questão de Minas Gerais, acho que está no caminho certo. E aí eu queria fazer uma pergunta para o secretário, que tem sido uma pauta importante na nossa comissão, quando a gente fala das APLs, se há muitos polos produtivos em Minas que podem ser reconhecidos como APLs. Acho que isso é importante para a gente ter a dimensão. A região metropolitana, sobretudo, sofreu impactos agressivos com a questão da pandemia, na perda de empregos. Eu digo que nós teríamos, talvez, na região metropolitana, um dos maiores símbolos de investimento, que seria a Heine, que iria para Pedro Leopoldo e acabou indo para o sul de Minas em Passos. Mas o que a região metropolitana, de certa forma, pode desfrutar também disso? E aqui eu aproveito, não poderia deixar de aproveitar, para sinalizar que aqui essa região da 040, que compreende contagem até Paralpeba, é uma região também muito promissora, é um polo do desenvolvimento, é um corredor do desenvolvimento. Se há também uma perspectiva para essa região, sobretudo ali na região em Ribeirão das Deves, Esmeraldas, que tanto sofreram esses impactos. Então, deixaria aí essa pergunta para o secretário, porque a geração de emprego, nesse momento, é o que o mineiro talvez mais espera. Eu costumo dizer que ninguém quer esmola, as pessoas querem dignidade, e a dignidade passa por um emprego onde as pessoas consigam cumprir os seus compromissos, cuidar da sua família, e nós estaremos aqui lutando e lutando muito, não medindo esforço junto com o governo, para que a gente consiga fazer com que esse Estado volte a ser, como tem a passos largos voltado, a ser esse Estado promissor, digno, em que as pessoas se orgulhem de dizer que é mineiro. Obrigado, secretário. A palavra ao secretário Fernando Passado. Bom, Vitório, deputado Vitório, primeiramente, é uma honra, a primeira vez agora, falando com o senhor aí, na condição de deputado eleito, tive a honra de acompanhar o senhor aí na campanha, e torci muito para o senhor. Vou resgatar um pouquinho do que foi falado aqui pelo nosso presidente da comissão. Reúrbio é uma grande política, como eu disse, o meu político tem início, meio e fim. Nós precisamos muito que as prefeituras nos apoiem na Reúrbio, porque é uma competência do município. O Estado, ele é um apoiador. A lei coloca, o Estado não consegue fazer uma Reúrbio no município se o prefeito não quiser, porque é autonomia, é autoridade para a Reúrbio, é do prefeito. Então, eu faço o apelo, aproveito esse espaço, a oportunidade que o presidente me deu, e o senhor me deu também, porque eu sei que o senhor defende muito a Reúrbio, para a gente poder apelar para os prefeitos que nos procurem. Façam-nos, nos deem a oportunidade de apoiá-los. Temos recursos, o governador não envida esforços para que a gente possa apoiar a questão da Reúrbio. O queijo, o café, o vinho, o azeite, nós temos muita, muita riqueza, muita transferência de tecnologia feita pela FAPMIG. Temos um projeto de lei nessa casa, de autoria do Arantes, do deputado Arantes, para a gente poder passar parte dos recursos destinados à FAPMIG para estudos que a FAPMIG faz ali no seu entorno. Até a gente queria ampliar, para além da FAPMIG, para estudos agropecuários. Então, a gente tem feito esse trabalho. A fazenda e o meio ambiente têm sido grandes parceiros. Não chegaríamos a 350 bilhões de investimentos se não fosse uma atuação harmônica, uma atuação ágil, celere. Vitório, eu até brinco, o ativo mais caro do mundo hoje não é mais o dinheiro. O ativo mais caro do mundo é o tempo. E nós estamos respeitando, dentro do possível, dentro da lei, o tempo de quem quer investir, de quem quer gerar emprego e renda em nosso Estado. E a FAPMIG também com o maior plano de investimento dessa história, 42 bilhões de reais dentro de Minas Gerais, que se investiu mais de 30 bilhões fora e desses 30 bilhões, 12 já foram rasgados. Foram negócios que se investiu e que deram prejuízo. Imagine, deputado Vitório, comprar metade da empresa de energia do Rio de Janeiro precisando de energia dentro do Estado, decidiu-se no passado uma decisão política errada, que tem decisões políticas certas, a maioria das decisões são certas, mas houve uma decisão política errada de investir na Companhia de Energia do Rio de Janeiro. R$ 90,00. Hoje, a imprensa é recuperação judicial, ainda bem que saímos, ainda bem que desestatizamos esse ativo que só deu problema para Minas Gerais, um dinheiro que deixou de ser gasto aqui dentro do Estado. Nós vamos continuar trabalhando os arranjos produtivos locais, temos mais 20 potenciais arranjos, os arranjos a gente precisa ter, vou dar um exemplo prático aqui, vamos supor que a cada mil habitantes nós tenhamos uma padaria. Então, em uma cidade de 5 mil habitantes, a gente teria, em tese, cinco padarias. se em uma cidade de 5 mil habitantes nós tenhamos 30 padarias, tem mais padaria do que habitualmente tem pelo número de habitantes. Então, a gente tem ali um potencial APL. Então, esse potencial APL está sendo estudado, nós já temos 59 APLs reconhecidos em Minas e mais 20 a reconhecer. Esse reconhecimento, ele é um reconhecimento que o Estado dá, mas ele abre portas para vários tipos de editais federais, organismos internacionais e ele melhora a governança e ele traz uma série de entidades empresariais para ajudar aquele APL. E, de novo, na gestão do governador Romeu Zema, nós dividimos APLs por maturidade. Não adianta tratar o incipiente, o APL do Pequi de Montes Claros que precisa de uma atenção maior, um carinho maior em relação ao APL metal mecânico, por exemplo, lá de Ipatinga. Então, trataram diferente de forma diferente, com atenção diferente, com recursos diferentes. Então, a gente fez esse trabalho para poder fazer... E a gente conta muito com o apoio do senhor para nos indicar, nos trazer, identificar esses polos, trazer, será muito bem recebido na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Muito obrigado, secretário. Vamos passar a palavra agora para a deputada Lohana. Bom dia, secretário. Bom dia, presidente. Secretário, eu acompanhei muito atentamente a sua apresentação e eu tenho algumas dúvidas que dizem respeito especialmente à ciência e tecnologia, à FAPEMIG e o Biotec Town que eu não vi na sua apresentação. Houve um momento na apresentação em que você estava falando sobre as startups, os investimentos, os hubs de negócios e eu achei estranho que a Biotec Town não estivesse ali, não estivesse listada, já que ela foi uma conquista muito grande para todos os alunos dos cursos das áreas de ciência e tecnologia, como os cursos de biotecnologia, de bioquímica, que é a minha graduação, de biomedicina e a perspectiva de nós termos uma redução de investimento no Biotec Town, como tem sido propagandeado pela imprensa, é algo que traz preocupação para a gente e falar sobre esse universo de incubadora de pesquisa de ciência e tecnologia das empresas que a gente tem potencial aqui no Estado, que como você bem falou, é o Estado com mais universidades públicas do país, federais e estaduais, e não trazer o Biotec Town em momento nenhum é algo que traz um pouco de preocupação para a gente. Então, eu queria saber em que pé está a perspectiva de investimento do governo do Estado através da Codendi, através da fundação para o Biotec Town, para que a gente consiga manter as incubadoras de startups que nós temos lá. Queria saber sobre como que está sendo costurado com a Fapemig, se a Fapemig tem alguma relação hoje com o Biotec Town, porque eu acho que se não tem, deveria haver essa costura, até porque dentro das sete linhas prioritárias de investimento que a Fapemig tem, a maior parte delas são contempladas por startups do Biotec Town, então seria algo de muita importância para esse desenvolvimento do Polo de Ciência e Tecnologia aqui em Minas Gerais. Então, essa é a nossa primeira pergunta. Eu também senti falta de te ouvir falar um pouquinho sobre como estão os estudos para as privatizações em Minas. A gente sabe que é uma área de interesse do governo, ideologicamente nós discordamos, mas até para que a gente possa discordar com mais profundidade, a gente precisa ser apresentado sobre em que pé que está isso. A questão da Copaz e da CEMIG trazem uma preocupação específica e maior, até pela capilaridade e pela prestação de serviço muito direta e muito palpável para a população que as duas têm. Então, é algo que eu também senti falta de ver na sua apresentação. Eu saí durante um momento, então, se o senhor tiver falado e eu não tiver pego... Falei não. Ah, então está. Eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre isso. Então, é importante a gente entrar no aspecto da distribuição de lucros e dividendos da Copaz, que é muito desproporcional aos valores investidos e entender como que o governo pretende alinhar isso com uma perspectiva de privatização, já que é muito legítimo que uma empresa privada busque o lucro. As empresas privadas têm que buscar o lucro, mas o lucro da empresa estatal é a prestação de serviço para o consumidor, é a prestação de serviço para quem está na ponta. Então, são perspectivas e olhares muito diferentes e é por isso que nós, mais à esquerda, entendemos que alguns setores estratégicos têm que ficar na nossa mão, porque ali não é sobre buscar lucro, é sobre prestar serviço para o cidadão. Mas a gente tem a Copaz hoje como empresa de capital misto, que está se prestando mais ao papel de distribuir lucros e dividendos, e esses são relatórios consolidados que a própria empresa apresenta, do que investir em saneamento. A gente tem um cenário de mais de 40% dos municípios atendidos não terem tratamento de esgoto e despejarem o esgoto diretamente nos nossos rios, o que vai ter consequências muito graves e tem consequências na área da saúde também, como Minas Gerais é o terceiro estado que mais gasta com doenças advindas da falta de saneamento. Então, é um assunto que está na sua secretaria, mas que reverbera por todas as outras e que traz impactos muito claros e muito específicos para o povo de Minas Gerais. A minha última pergunta é sobre se há alguma perspectiva conversada hoje junto à CEPLAG e junto à Secretaria de Estado de Educação para a ampliação do quadro de efetivos da FAPEMIG. Eu pergunto isso porque, como a Beatriz trouxe muito bem, após tanta luta e tanta cobrança, inclusive judicial, do bloco mais à esquerda, vocês finalmente começaram a executar o mínimo constitucional de investimento na FAPEMIG. E isso é muito bom, isso é excelente, é isso que a gente quer, até te parabenizar publicamente. Mas a gente sabe que a FAPEMIG hoje está com um déficit no quadro de servidores e essa execução orçamentária tem sido feita às custas de muito uso pessoal, do tempo de descanso e do tempo de lazer desses servidores que estão se dedicando para garantir essa execução e a liberação desses recursos e as aberturas de editais e os contatos com as universidades, porque eles têm muito compromisso com o serviço público e muito compromisso com as universidades que eles atendem, os alunos que eles atendem, os projetos de pesquisa que eles contemplam. Mas a gente sabe que há uma necessidade da ampliação de efetivo, de capital humano mesmo dentro da FAPEMIG. Então, eu queria saber se isso está dentro do escopo que vocês têm observado de demandas necessárias a serem atendidas, se tem algum movimento nesse sentido ou se vocês entendem que não é necessária essa ampliação dos servidores. Então, são três perguntas. Uma sobre a atual situação do Biotec Town, se procede ou não a informação de que o governo está numa perspectiva de paralisar as atividades lá. E aí eu preciso dizer que isso seria sofrível. Sobre em que pé estão os estudos das privatizações no Estado, especialmente para a Copaz e para a CEMIG, que são as mais sensíveis, na minha opinião. E sobre se há possibilidade e perspectiva de ampliação de efetivo na FAPEMIG. Obrigada, deputada Lohana. Com a palavra do secretário para responder os questionamentos da deputada. Ok. Eu queria... Vou começar pela privatização, se me permite, o assunto. Porque a gente tem que separar de forma distinta saneamento de Copaz. Só por uma perspectiva de gestão dentro do governo. A política de saneamento está no meio ambiente. E a gestão, enquanto vinculada da Copaz, está na Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por que eu falo isso? Porque a Copaz está em 640 municípios, só que, quando a gente fala de saneamento público, a gente fala de 853 municípios. Então, só para a gente poder separar essa questão. Está, sim, uma pauta prioritária do governo as privatizações. só que essas vão ocorrer aqui dentro. A Casa do Povo, a Constituição e o ordenamento jurídico, as leis ordinárias exigem que essa discussão seja feita aqui dentro da Casa. E nós vamos, sim, abrir as discussões. Estamos concluindo ainda alguns estudos que serão apresentados. eu folgo a dizer que vocês devem pedir audiências públicas até mesmo para poder dar oportunidade à sociedade de escutar, de discutir, de debater o assunto da forma mais exaustiva possível. E que bom, gente, que vocês vão nos dar essa oportunidade, porque é um assunto realmente polêmico. Nós acreditamos que nos lugares em que o saneamento ele é privado, o atingimento dos indicadores de universalização do saneamento, ele tem andado mais rápido, as tarifas têm sido menores, depois a gente pode listar exemplos práticos disso, onde isso acontece. mas a nossa ideia é justamente essa. A FAPEMIG tem sido um motivo de orgulho para a gente, porque realmente essa execução ela demonstra o empenho da equipe, a liderança do professor Beirão e que a gente espera profundamente que a gente tenha essa continuidade. Estamos com algumas questões do limite da lei de responsabilidade fiscal para aumento de equipe. Tivemos algumas posições terceirizadas aumentando e vamos continuar trabalhando, escutando o professor Beirão para a gente manter essa capacidade de execução de produção da FAPEMIG. E o BiotecTal realmente ele está na Codengi. A gente da mesma forma que a gente não pensa enquanto política pública de saneamento na Copasa em si, a gente pensa em ter todo cidadão ter acesso a saneamento público, o BiotecTal para a gente ele é meio, ele não é fim, ele não é o fim em si mesmo. Estamos trabalhando com diversas outras iniciativas de incubadora de startup, aceleração de startup, startup GOV, startup para micro e pequenas empresas, que era um território que as micro e pequenas não pisavam até então. Então, temos outras diversas iniciativas com investimento da FAPEMIG, inclusive, para que a gente possa ter muito além do que o BiotecTal tem trazido para a gente. Hoje, o BiotecTal tem sido um dos partícipes do Compete Minas, um dos partícipes do Compete Minas como uma forma de a gente retroalimentar a instituição BiotecTal com os recursos voltados para o setor produtivo. Então, de forma objetiva, BiotecTal está recebendo recursos do Compete Minas, vamos tentar continuar mantendo que esse fomento à ciência, à tecnologia, inovação e às startups continuem tendo esse fomento com esses recursos da FAPEMIG. Se vai ser da CODENG ou não esses investimentos, o importante, Loranda, é que eles aconteçam e eles vão continuar acontecendo. Ok? Muito obrigado, secretário. Vamos passar a palavra, então, para o deputado Zé Laviola. Bom dia, senhor presidente. quero cumprimentá-lo aqui pela liderança que o senhor tem aqui nessa casa, parabenizar pelo trabalho que vem fazendo aí na frente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, cumprimentar aqui os colegas e cumprimentar aqui o nosso secretário, Fernando Passalho, que nós temos a alegria de ter aí na frente dessa pasta. Fernando, eu falo que, apesar de estar entrando agora, a gente acompanha o seu trabalho aí tem um tempo e eu falo que ele traz para a gente muito orgulho, porque você e toda a sua equipe eu acho que tem mudado a mentalidade mesmo nos municípios. Eu tenho recebido, às vezes, lideranças lá no meu gabinete querendo ir no Investe Minas atrás de investimento, coisa que, às vezes, a cabeça, às vezes, dos municípios antes eram só de irem atrás de emendas parlamentares, de recursos diretos, eu falo que hoje tem pessoas indo atrás de indústria, de investimento, de crescimento econômico para os municípios e eu acho que você tem atingido o seu papel fundamental na secretaria, que é mudar realmente a mentalidade do nosso Estado. Estava aqui escutando todas as ponderações, ontem estive aqui no finalzinho da reunião com a Secretaria de Desenvolvimento Social e, claro, que as ponderações que foram colocadas aqui pela Bia, pela Lohana, são muito pertinentes, nós somos muito preocupados com os investimentos nas áreas sociais aqui e no Estado, mas a gente sabe que precisa de orçamento para isso e, naturalmente, você, como eu sei que é um dos grandes defensores ali dentro do Estado, para que a gente tenha condição de reduzir a carga tributária, é melhor que isso venha através de investimentos, quanto mais investimentos, quanto mais indústrias a gente tiver no Estado, mais fácil vai ser da gente conseguir reduzir a carga tributária para sobrar mais dinheiro no Bolsa e da população. E a gente sabe, eu falo que rodando o Estado aí em campanha, continua rodando no mandato, tem procurado viajar muito, é muito nítido quando a gente passa por regiões com maior desenvolvimento econômico, com um número maior de indústrias, com um número maior de trabalho, vamos assim dizer, como as pessoas vivem melhor, como o poder aquisitivo da população de uma forma geral muda. Isso é muito perceptível. O Estado nunca vai dar conta de trabalhar, de atingir tudo o que a gente precisa que ele faça. Então, é preciso que os municípios tenham mais autonomia financeira, mais descentralização dos recursos. Eu falo que durante o governo Zema e nesses quatro anos nunca se teve tanto dinheiro nas prefeituras, porque é lá onde os problemas têm. O Vitório estava aqui falando como que os prefeitos têm que ter autonomia para fazer essa fiscalização, inclusive social, das contrapartidas das indústrias. O governo do Estado não pode monopolizar tudo, não. Ele tem que realmente criar um ambiente livre e propício para que os investimentos venham. e eu tenho muita felicidade de dizer assim, da sua equipe, tem visitado aí os municípios, eu sei disso, falando dos decretos de liberdade econômica e como que isso tem revolucionado. Eu fico muito feliz mesmo de ver o Estado abrindo e começando a pensar, gente, nós precisamos aqui de trazer investimento, é isso que vai mudar a realidade, porque ficar a vida inteira batendo na porta de parlamentar para pedir as coisas, isso não muda a vida de ninguém, e não mudou até hoje. Então, fico muito feliz porque eu vejo uma equipe visitando lá a secretaria, conversando com algumas pessoas da sua equipe, eu vejo o tanto que eles estão viajando, realmente interessados em levar isso para o Estado e isso traz muita alegria. E o Investe Minas, que não é que mudou de nome aí na sua gestão, mas que tem tido uma relevância que traz muita alegria para a gente, porque não é o primeiro, não foram só uma liderança, foram algumas lideranças que têm pedido, vamos com a gente lá no Investe Minas, que nós estamos atrás de investimento nas nossas cidades. e isso é muito bom. Eu espero chegar um dia na política que as pessoas vão parar de virar atrás da gente para pedirem, muitas vezes, esmolas para os municípios, que os municípios tenham realmente autonomia de gerir, de produzir riquezas. E, nesse contexto, eu sei que, muitas vezes, o que a gente enfrenta é a máquina estatal burocrática e que dificultam os investimentos de chegar de forma mais celere. E eu queria saber o que de tecnologia você tem colocado para diminuir a burocracia estatal e que você fale também um pouco do PL 878, que está na pauta lá na CCJ, nós estamos com perspectiva de estar votando ele na próxima reunião ordinária que nós vamos ter lá e com ansiedade de estar votando ele. E queria que você comentasse isso para a gente e agradecer aqui pela participação e pelo trabalho seu e da secretaria. Você só me relembra do PL, porque o número de PL para mim... É o do New Development Bank. Ah, ok. Beleza. Bom, Zé Laviola, obrigado pela oportunidade. São dois assuntos importantes. primeiramente dizer que antigamente o CID ele pagava aceleração de startup para qualquer startup. Então, chegou ao cúmulo da gente pagar 80 mil reais para o cara fazer um aplicativo furifila na balada. Dinheiro público para isso? Não pode, não é, gente? É um absurdo, não é? Então, eu mudei, mudei, pivotei, na linguagem do pessoal da inovação, pivotei o projeto, falei assim, olha, quer dinheiro do Estado? Então, ajude o Estado a ser um Estado melhor para o cidadão. Então, fizemos o CIDGOV. e tem melhorado bastante. Temos tido vários processos para melhorar, por exemplo, temos uma startup que está agilizando o avaral do grupo de bombeiros para melhorar a abertura de empresas. Até de, falei isso no último versículo, fiscaliza, tivemos uma empresa que, com inteligência artificial, ela consegue monitorar a forma como a pessoa dirige nas estradas e identificar comportamento criminoso. Pegamos um veículo com essa tecnologia, com 40 armas roubadas e 40 mil munições, só com algoritmo de inteligência artificial. agora eu pedi e a secretária Marília, a qual agradeço muito do meio ambiente, aceitou, nós vamos colocar um sistema que vai ler todo o repositório de normas e vai identificar, por inteligência artificial, normas obsoletas. Depois que esse sistema identificar as normas obsoletas, ele vai mandar para um outro tipo de repositório, aí sim a mão humana vai lá analisar um por um. Mas só da inteligência artificial fazer essa triagem, nós avançamos, nós ganhamos tempo. Como eu disse, o tempo é o ativo mais caro que as pessoas têm hoje. E governos têm prazo de validade. Temos que fazer essas entregas rápidas à sociedade. E com o apoio de vocês, vamos avançar mais ainda. Esse PL, que você citou, é o PL que autoriza o banco, o BDMG, a ter essa linha de crédito, é uma linha de crédito barata, voltada para o meio ambiente, voltada para iniciativas sustentáveis. A lei exige que essa captação seja aprovada pela Assembleia. Então, obrigado pela pergunta, porque me oportuniza a pedir a essa casa que avalie com muito carinho que avalie com muita atenção esse pedido, esse pleito, porque ele vai fortalecer o nosso BDMG na oferta de crédito mais barato para energias renováveis e outras iniciativas que vão cuidar do nosso futuro. Muito obrigado, deputado. Muito obrigado, secretário. Bom, acho que não... mais alguma consideração, secretário, deseja fazer mais alguma consideração, secretário Fernando Passar, mais alguma? não, prefiro, prefiro, acho que aqui já foram bem explorados os temas e agradeço a oportunidade, presidente. Então, agradeço a presença do secretário Fernando Passar, e cumprindo mais um, uma etapa do nosso Assembleia Fiscaliza, cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares e convida, e do convidado, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. e do convidado.